Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos fazer um vídeo de favoritos um bocadinho diferente. Eu decidi reunir 10 peças que eu realmente tenho utilizado muito agora no outono, enquanto o tempo está a arrefecer, e que sinto que vão prevalecer no meu roupeiro durante esta estação. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal se ainda não fizeram, e é claro, digam-me se gostariam de ver um vídeo semelhante, desta vez sem ser relacionado com roupa, mas sim por exemplo com skin care, maquilhagem, cabelo, etc. By the way, eu fiz um setup diferente aqui para o áudio deste vídeo, portanto queria também saber a vossa opinião, se vocês sentem muita diferença ou não, eu sinto que é uma das coisas que eu tenho mais pecado nos vídeos, e que era realmente muito melhorar essa parte do áudio, portanto eu espero que vocês gostem, e que esteja a dar efeito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu confesso que a primeira peça foi a primeira aquisição este ano, no que toca calçado de outono, e eu sinceramente nem tenho sentido a necessidade de utilizar outro tipo de calçado exatamente, por isso que são as botas militares. Eu acho que é aquele tipo de calçado que fica bem com tudo, e que eu tenho vindo a descobrir isso progressivamente, aos poucos e poucos, eu sinto que há muita gente que não utiliza exatamente porque se sente limitado, ou porque sente que fica muito carregado, mas de verdade seja dita, é muito fácil vocês conseguirem fazer uma transição de um look mais sóbrio, até um bocadinho assim mais edgy, para um look feminino com botas militares. Aliás, já houve várias pessoas aqui no YouTube, eu se me recordo, a Dri fez também no Instagram dela, um conteúdo super giro sobre botas militares, por exemplo, portanto, existem várias pessoas a darem-vos várias dicas relativamente ao assunto, e eu acho que é tudo uma questão de experimentarem. Eu própria estava um bocadinho cética, mas desde que comecei a utilizar, adoro e não quero outra coisa. É muito confortável e fica bem com muita coisa. A segunda peça que vos trago são coletes, que eu pessoalmente adoro. Eu já no ano passado tinha falado um bocadinho sobre eles, e tinha utilizado também. Até fiz um vídeo, se não estou em erro, acho que foi no ano passado exatamente, em que fiz um DIY de coletes, para vocês poderem fazer isso com as vossas sweats mais antigas, e assim poderem aproveitar e conseguirem, obviamente, chegar a essa tendência sem necessitarem de comprar uma peça nova. Portanto, eu adoro, acho que é super versátil, dá para vocês utilizarem com uma camisa branca, sem uma camisa branca. Enfim, acho que é mesmo daquelas coisas que fica sempre bem, e que também é fácil de conjugar com várias coisas e vários estilos. E já que falamos sobre elas, sem dúvida que são a minha terceira peça favorita, que é as camisas brancas. Eu adoro uma camisa branca em vários tipos de estilos também. Acho que é uma coisa que se conjuga muito facilmente mais uma vez. Eu sei que estou um bocadinho repetitiva, mas verdade seja dita. Eu tenho tentado também fazer um bocadinho esse progresso no meu roupeiro, utilizar coisas que são realmente mais fáceis de manter, e coisas que eu sinto que, independentemente do meu estilo mudar ou não, que eu vou sempre utilizar. Esta camisa em específico, por acaso, já me acompanha há anos e anos. Eu sinto que a comprei e ainda andava no secundário, portanto, já se passou alguns aninhos e ela continua intacta e impecável. E, portanto, é daquelas peças que eu acho que vale mesmo a pena vocês investirem, e terem uma que vocês realmente adoram, que tenha um corte mais clássico, talvez até. Mais simples, e que vocês consigam, então, utilizar inúmeras vezes no vosso roupeiro. Outra peça que eu queria muito falar é sobre blazers, mas no caso não é apenas um blazer convencional. Eu acho que um blazer com padrão acaba sempre por quebrar um bocadinho a sobriedade de qualquer peça que vocês coloquem por cima, e acaba por dar também um toque mais fun a todos os looks. E acho que é uma das coisas que, sinceramente, eu mais tenho adorado durante este outono, é explorar um bocadinho mais esses padrões Vichy, achadrezados, acho muito bonitos, e acho que conjugam muito bem, até mesmo com looks mais monocromáticos, por exemplo, um look todo preto e depois com um blazer que seja assim mais estruturado. E com este padrão acaba sempre por ficar muito bem, e é daquelas peças que eu sinto mesmo que é super segura quando eu não sei o que é que quero vestir. Eu não me vou arriscar a dizer que é uma tendência este ano utilizar jeggings novamente, mas eu sinto que tenho utilizado muito este tipo de calça, e que tenho gostado muito também de usar peças mais confortáveis, se é que me faço entender. Eu acho que anteriormente eu valorizava mais a parte estética do que propriamente o conforto, havia coisas que eu utilizava e que se calhar não eram assim tão confortáveis, e hoje em dia é uma das coisas que eu mais admiro num look, é que me sinta bonita, mas também muito confortável. E acho que as jeggings conseguem fazer muito bem esse papel, que é criar um efeito mais arranjado, mas sem perdermos obviamente o nosso conforto. Portanto, eu no caso até estou a dar como exemplo estas jeggings como padrão, novamente com este padrão achadrezado que eu tenho adorado, mas existem lisas, com estampados, e acho que é uma coisa que resulta muito bem, até mesmo mais uma vez em conjugar com peças mais simples e mais neutras. Portanto, acho que é uma coisa que sinceramente se mantém muito bem no roupa. Eu nunca pensei vir a dizer isto, mas uma das minhas peças favoritas ultimamente tem sido minissaias, é verdade. Eu acho que tinha ali qualquer coisa, um trauma qualquer com minissaias, mas de verdade seja dita, desde que comecei novamente a utilizar, adoro. Acho que é ótimo para fazer diferentes camadas num look e sentir-me muito mais confortável. Uma coisa que eu também tenho utilizado muito é biker shorts, mas acho que a nível de fit, em certas situações a minissaias fica mais bonito, e acaba por ser também uma peça muito confortável, apesar de algumas pessoas não concordarem comigo. Mas, para mim, tem sido realmente transformador esta jornada pela minissaias, porque tenho usado muito, sinceramente, e acho que conjuga facilmente com várias opções e muitas tendências que eu tenho gostado de utilizar, especificamente a minissaias, com uma camisa branca e com um colete, acho que fica muito giro. Eu já no ano passado tinha entrado nesta trend e confesso que eu sou uma mulher de malas pequenas. Eu nunca gostei muito de malas muito grandes, porque sinto que acabo sempre por acumular mais coisas, mas eu adoro aquelas malas de ombro, acho muito bonitas e super versáteis, e hoje em dia vocês já conseguem encontrar esse tipo de malas com o tiracol, que eu também pessoalmente acho super confortável e super trendy ao mesmo tempo, mas que é uma tendência e que eu sinto que vai prevalecer e que as pessoas vão continuar a utilizar. É daqueles artigos que eu tenho mesmo consciência que vou dar continuidade e que vou utilizar durante muitos anos e, portanto, eu no ano passado até acabei por adquirir uma mala assim mais grown-up, confesso, e adoro-a, ela é linda demais e, neste caso, estou a mostrar-vos um exemplo mais em conta. Outra coisa que eu também adoro utilizar e que, sinceramente, descobri no ano passado que era realmente uma daquelas peças que me ficava melhor, são estas camisolas em meia gola de malha. E eu sou sincera, eu sempre tive problemas também em utilizar gola alta porque eu sou pequenina, eu sou petit e, portanto, o que acontece muitas das vezes é que as golas altas parecem que sufocam e ficam demasiado longas no meu pescoço e, portanto, desde que surgiu esta onda da meia gola que eu me tornei a maior fã porque é realmente uma forma de dar esse efeito da gola um bocadinho mais alta mas sem me sentir sufocada ou sem me sentir, obviamente, incomodada com o comprimento da camisola. Portanto, para todas as petite girls aí desse lado, eu sem dúvida que vos aconselho a experimentar se vocês não gostam mesmo de golas altas. Por fim, não tão menos importante, temos este tipo de casaco de camurça que eu, pessoalmente, também adoro. Ele não é o mais friendly a nível de chuva, mas ele é super confortável e eu sinto que é aquele casaco que fica sempre bem. Vocês podem colocar o que quiserem por baixo, que vai ficar sempre bem e que é um casaco que não é demasiado grosso nem demasiado fino. Portanto, é perfeito para a meia estação e que facilmente, com um guarda-chuva, vocês protegem-se e conseguem andar com estes casacos de camurça muito facilmente. Até mesmo para mulheres mais baixas como eu, eu recomendo a vocês darem um olhinho e experimentarem pela primeira vez. Eu acho que, normalmente, nós temos tendência sempre a afastar-nos de coisas mais compridas. Não sei se vocês se relacionam com isso, mas eu, pelo menos, tento fazer isso e sinto que é o que fica melhor em mim. Coisas mais curtas, mais justas, com um fit mais próximo do meu corpo porque eu sou pequenina. Mas este tipo de casaco, como tem um cair tão bonito, eu acho que, facilmente, vocês vão gostar de se ver e vão gostar de ter este tipo de peça no vosso roupeiro e, sem dúvida, que vocês vão se apaixonar. Isso eu não tenho dúvida. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os meus favoritos e fico, obviamente, à espera que vocês partilhem os vossos aqui nos comentários abaixo. E, é claro, digam-me, mais uma vez, o que é que vocês acharam deste setup, desta onda de novos favoritos. Eu espero que vocês gostem e que eu possa trazer muito mais para vocês. Um grande, grande beijinho. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho